5 anos do canal Mais Ciências, mais de 140 mil inscritos, milhares de alunos alcançados, temos muito a comemorar, com certeza você faz parte dessa festa. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você está aqui no Mais Ciências em vídeo festivo. 5 anos do canal, eee! Em setembro de 2015, eu tomei essa iniciativa que muitos professores estão tomando esse ano, de pensar, vou produzir conteúdo, produzir vídeos, resumos das aulas para os meus alunos, porque aí eu vou servir de material didático para eles, né? Minha ideia era essa. Acabou que eu mirei neles, mas atingi um público muito maior, os meus alunos mesmo, muitos deles sequer tinham internet suficiente para assistir vídeos, como a gente ainda vê essa dificuldade ainda hoje, e eu acabei alcançando muita gente. Afinal, em 2015, tinham pouquíssimos canais voltados para o Ensino Fundamental 2, que é meu enfoque. Eu me coloquei na internet para falar para o Ensino Fundamental, para falar para os adolescentes. E de lá para cá, muita coisa aconteceu nessa trajetória. Foi uma trajetória de muitos desafios. Afinal, imagina, vida de professora, 2015 comecei o canal, 2016 vem a Lulu. Minha filha, que agora está com 3 anos e 8 meses. Então, bebê, primeiro gravidez. 2017, então, bebê pequeno. A produção caiu bruscamente. Afinal, eram 3 escolas para administrar, ou seja, 3 escolas para dar aula, mais a bebê, família, e o canal sempre esteve aqui. Não podia me dedicar muito, mas sempre fazendo o meu melhor, sempre colocando conteúdos pertinentes, de acordo com o currículo, e assim eu fui agregando muita gente. Alguns estão aqui desde aquela época. Se você é um desses que chegou aqui lá no sexto ano e está no nono agora, ou chegou no sétimo, deixa aqui nos comentários. E esse ano trouxe muita gente. A pandemia, o Ensino Remoto Forçado, muitos pais chegaram até aqui para ajudar os seus filhos, muitos professores, em especial as professoras, estão sempre falando comigo, mandam mensagem, vão lá no meu Instagram. Agora, vocês não me seguem no Instagram, né? Fala sério, arroba maisciênciasrafaela. Vamos lá, presente de aniversário, você vai lá e me segue no Instagram e fala, vim pelo aniversário. Afinal, lá a gente acaba tendo um contato muito mais próximo, mais frequente, né? Algumas pessoas vão lá e mandam mensagem, eu respondo por áudio para ficar uma coisa bem prática. E muitas professoras chegam lá, então, pais, eu sei até pela própria análise do Analytics do YouTube que eu estou muito presente aí no Google Classroom de várias escolas, vindo aí nos grupos de WhatsApp, está rolando os vídeos, e chegando, e tem muitos alunos e muita gente chegando aqui. Eu só tenho a agradecer esse carinho. Todos os dias são muitas mensagens de agradecimento, de carinho, e isso é muito legal. Eu comecei o canal despretensiosamente, eu pensava assim, vou fazer para os meus alunos, se eu atingir mais gente, legal. Se não, deixei meu legado, fiz meu papel. E foi crescendo e foram surgindo muitas coisas. De lá para cá, eu fiz aparições em TV várias vezes, e o primeiro programa de eu fui realmente entrevistada foi o Viralizando, da TV Brasil, primeira vez que eu fui numa TV. Então, falei sobre o conteúdo de educação no YouTube, ainda era um canal pequeno, mas foi muito legal essa experiência, essa oportunidade. Tive, ano passado, um programa sobre a minha história, um programa aí de uns três minutos, na TV Globo, aqui no Rio, falando um pouco da minha história. O quadro chamado Olha Essa História. Então, quem quiser, tem esse vídeo aqui. Dei em várias entrevistas, em podcasts. Saiu sobre o meu trabalho, também fiz falas, entrevistas, em várias revistas online, nas próprias páginas da Globo também. Sites de educação, sites de tecnologia, e é muito interessante ver o trabalho chegando aí em vários ramos. E uma coisa legal, que eu gravei ano passado e foi ao ar esse ano, são as aulas do programa Nenhum Pra Trás, que é um projeto da TV Futura. Então, se você for lá no Canal Futura, tem um monte de aulas minhas lá, que nesse período de pandemia, tá passando em várias TVs no Brasil todo. De vez em quando, alguém manda uma mensagem, é você que eu vi na TV, eu vi você na propaganda. Passei em duas propagandas da TV também, na TV Futura. E as aulas passando por aí, isso é muito legal. É um trabalho que a gente começa em casa, como ainda é em casa, ainda muito solitário. Tô eu aqui, vou lá, ligo a câmera, volto. Mas ver que alcançou tanta gente, né? E tanto carinho. Todos os dias aqui é muito carinho. Ano passado, um ponto alto foi a placa, que chegou, né? Eu fiz um vídeo pra falar aí sobre ela. A placa dos 100K, que é uma marca muito importante, né? Cada atleta tem o seu troféu. E pra gente, isso é um troféu. Um troféu de aprovação popular. Que mostra ali que muita gente, mais de 100 mil pessoas, estão seguindo você, gostando do seu trabalho. E é até difícil de mencionar isso, né? Imagina, é muita gente. E uma coisa interessante, que eu não sei se vocês sabem, que é muito comum, que a maior parte das visualizações num canal, elas venham de pessoas não inscritas. Então, eu tenho aqui 140, mais de 140 mil inscritos. Mas 90% das minhas visualizações vem de pessoas não inscritas. Ou seja, eu alcanço muito mais gente. Afinal, o conteúdo de educação não é algo que você fica vendo toda hora. Você vê como uma biblioteca, que ela tá ali e você acessa ela quando você tem necessidade, no período oportuno. Não é à toa que os picos aqui no canal são justamente nas épocas de prova, no final do ano, né? E janeiro e julho tá tudo bem devagar. Afinal, tá todo mundo descansando merecidamente. Uma coisa incrível que aconteceu ano passado, falando um pouco dessa trajetória desses 5 anos, foi o YouTube Next Up, onde eu ganhei esse prêmio. O YouTube Next Up, que é uma proposta aí do YouTube. E essa edição do YouTube Next Up, ela foi voltada aí pra conteúdo de educação, do learning, que contribuem aí com esse setor do YouTube. E eu fui uma das 12 selecionadas, participei aí pra um treinamento, no final do ano passado. Todos fomos aí premiados, ganhamos muitos prêmios, depois de dar um up aí no canal, de iluminação, de uma série de recursos necessários a isso. Foi muito legal também. E esse ano, e aí além de toda essa coisa bacana, que apesar desse ano ter sido assim, muito brabo, muito difícil, no quesito profissional, foi legal por conta de estar ajudando tanta gente, nesse quesito, na questão da pandemia, do ensino remoto, tantas professoras, professores, pais, alunos. E esse ano, sai agora no mês que vem, outubro, eu fui apresentadora. Olha ela, apresentadora de programa? Pois é. Um programa chamado E aí, professor? Um programa de 12 episódios, uma websérie, que vai ao ar no YouTube, da TV Futura. Um programa voltado pra professor, de professor pra professor. Então foi bacana ter essa outra experiência, de trabalhar ali com roteiristas, produzindo, estar ali num set de gravação, então assim, muito legal. Essa trajetória tem sido assim, de grandes oportunidades, tem muitas palestras em vários lugares, participando de formação de professores, e isso é bom. É bom a gente estar falando do que a gente gosta, do que a gente tem propriedade, estar com quem a gente gosta, com os nossos pares, né? E com certeza, essa foi uma das melhores coisas que o YouTube me trouxe. Trazer tanta gente legal, né? Pra perto de mim. E desde 2017, eu faço parte do YouTube Edu. O YouTube Edu, que é um seu do YouTube, onde ele agrega ali, quatrocentos e tantos canais de educação. Não todos, né? Afinal, já surgiram muito mais, mas agrega alguns desses canais. E essa comunidade também me trouxe muita coisa. Eu cheguei aqui no YouTube sabendo pouco. Quem acompanha e pega vídeos mais antigos, eu fico até com vergonha. Ai, meu Deus do céu, a pessoa foi lá no vídeo antigo. Por quê? Até dois anos e pouco do canal, não tinha câmera, não tinha iluminação. Eu morava num outro lugar, perto do aeroporto, aqui no Rio de Janeiro, o avião passava, aparecia na aula. De vez em quando alguém perguntava, você mora perto do aeroporto? Sim. E eu não tinha câmera, eu pegava câmera e fechava. Então, tem umas que a imagem tá boa, tem outras que a imagem tá escura. Eu ia fazendo como podia, né? Ai, depois que eu comecei a investir um pouco mais no canal, com microfone, com câmera, e as coisas foram melhorando, né? E a comunidade do YouTube Edu me abraçou demais. Foram muitos amigos que eu ganhei, e isso é muito bom. Edutubers, como somos chamados, ou seja, uma série de professores, amigos, que a gente vai conversando, trocando, um vai no canal do outro, um dá força pro outro, ensina, e essa comunidade é muito legal. Foi uma das coisas maravilhosas que o YouTube me trouxe também, e eu sou muito grata. E, claro, sou muito grata a todos vocês, que estão aqui comigo ao longo desses anos, os que chegaram mais recentes, que curtem aí, pra dar aquela força. Muitos reclamam, e é uma verdade, que eu dou umas sumidas, né? Ainda tem sido um desafio pra mim ser fiel às semanas, por conta do mundo de demandas, do mundo de demandas, da saúde também. Então, assim, tem sido um desafio. Mas eu dou umas sumidinhas, mas eu tô sempre aqui, voltando, produzindo pra vocês. Postei agora, recentemente, aí no início de agosto, uma super playlist, que é a playlist chamada Organização dos Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas. Minha primeira playlist educativa. E foi uma experiência diferente, porque eu fiz uma coisa que eu queria muito fazer, que era fazer gravações externas. Eu adoro ver essa coisa, assim, meio de campo e tal. Então, eu pude fazer isso. É uma coisa que não dá pra gente fazer muito no dia a dia, pelo tempo, pela logística, que é sempre desafiadora. Então, eu inovei, né, fazendo gravações externas, em floresta, em lago, em ambiente de museu, de laboratório. Isso foi muito bom. Então, quem ainda não viu essa playlist, dá uma olhada. São vídeos aí, feitos com mais qualidade. E eu pude me orgulhar desse trabalho. De ter feito, mesmo de forma ainda simples, né, quebrando a cabeça com algumas coisas, mas foi feito com muito carinho e valeu muito a pena. E eu espero poder estar inovando aí. Um projeto que eu tô pra lançar no mês que vem é o Jornal Mais Ciências, onde a cada 15 dias eu vou passar aí pra vocês apresentar esse jornal, dando aí as principais notícias da ciência, um apanhadão do que rolou. Às vezes a gente quer ficar atualizado, mas não consegue, né? Então, Mais Ciências vai estar te ajudando nisso aí. Então, já que eu falei um pouco da trajetória, o que rolou aqui, de modo geral, nos últimos anos, eu quero então fechar esse vídeo com muita gratidão. Coração, ó. Muita gratidão. Agradecer a esse mundo de gente que tá aqui comigo. Parafraseando Lenine, quem eu sou? Eu sou em par. Não cheguei aqui sozinha. Então, aí meu marido, Vander Bruno, que tá sempre aqui comigo, dando força, segurando as pontas. Lulu, minha filha, que muitas vezes tem que abdicar do tempo dela, né, pra me ceder. E ela fala, minha mãe tá gravando. Minha mãe tá em live. Esse ano, né, foram tantas lives, tantas palestras online. E ela tá ali. Filha, mamãe vai fazer uma live e daqui a pouco mamãe volta. Tá bom? Tá bom. Ela olha lá no celular, vê o que eu tô fazendo. Minha mãe, que tá em todas as lives, ela entra lá e manda beijo. Você não me avisou que tinha live? Tá aqui, mãe. Desculpa. Tá aqui a live. minha família, a família que eu ganhei, a família do meu marido que eu ganhei. Meu pai, esse ano, foi um ano, barra, nesse aspecto também. Tem que respirar pra ficar calma. foi um ano que eu perdi meu pai. Meu pai, ele foi um grande incentivador. Sempre, sempre, sempre. Desde o início da minha vida, claro, da minha trajetória e do canal, tudo que eu postava, ele compartilhava. e esse ano, eu fui uma dessas pessoas que perdeu seus entes queridos pela covid, né? Meu pai, em maio, faleceu. Tem sido uma perda. Difícil de, 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 me digerir, né? Desculpa, gente, agora acho que eu não vou conseguir mais. Mas, que, esteve aí, comigo, todo esse tempo e sempre deu força, muito orgulho. ele tinha muito orgulho, eu sei que eu dei muito orgulho pra ele, né? Quem vê, quem viu aí o programa e quem quiser, eu deixo aqui nos comentários, na descrição, o vídeo, né? Que a gente fez, sobre a nossa história, né? Na TV Globo, ele ficou tão, assim, feliz, todo feliz, foi reconhecido na rua, os amigos falando. Então, assim, tem sido uma perda difícil de digerir, real, real mesmo. e dedico a ele, também, né? A tudo que eu tenho feito, né? Que foi com a base que eles me deram, né? Minha mãe e meu pai. Os dois sem estudos, os dois sem muitas instruções e eles conseguiram, né? Me fazer chegar mais longe que eles. Minha irmã, minha única irmã, Aline, minha irmã amada, sempre também dando força. Meus sobrinhos, Dudu, Sofia e Manu. Como eu estava falando, toda a família aí, de parte, que eu ganhei de parte de marido, né? Minhas sogras, minhas cunhadas, que são minhas amigas, né? Verônica, Vanessa, Val, Vívia, minhas amigas, minha sogra, meu sogro, todo mundo que está sempre aí comigo, me dando força, me ajudando, segurando as pontas. O mundo de amigos que o YouTube me trouxe. Minha editora, querida, que está aqui comigo nos últimos anos, Aninha. Obrigado, Aninha, por estar aqui comigo. Vou deixar aqui a descrição, na descrição os dados da página dela também. Quem estiver precisando de um trabalho de edição, vocês podem aqui procurar, maravilhosa, fazer um trabalho muito sério, com preço acessível. E, muito obrigada. Obrigada aos alunos, obrigada aos professores, essa rede de educação, esse mundo de gente que tem estado comigo. É uma alegria ver que a educação, ela transformou a minha vida e que eu tenho contribuído com tantas outras pessoas ao longo desses últimos cinco anos. Então, que venha mais cinco, né? Que venha mais uma plaquinha dessa. Será? Será que um dia a gente chega no milhão? Vamos ver. O tempo vai dizer. Queridos, obrigado por tudo. Foi um prazer ter você por aqui e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.